Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Hoje a nossa aula de Matemática é sobre adição. Você sabe o que é adição? Claro que sabe! Adição é a conta de mais. É aquela conta que vai somando os números. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. Esse tipo de conta a gente faz todos os dias. Faz até de cabeça. Bom, mas na verdade, de vez em quando, essa história de somar não pega a gente desprevenido. 4, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 13. Mais essa? Só essa? É só isso? É, é só isso, pode somar Tudo isso? Tem certeza que essa conta está certa? Certeza absoluta, pode conferir Não, não, tudo bem Deixa pra lá porque eu já estou morrendo de pressa Pode pagar no caixa Será que essa conta está certa mesmo? Será que essa conta está certa mesmo? Quantas vezes você já não se fez esta pergunta? É normal, muitas vezes não é nem porque a gente desconfia É que se os outros erram na soma Quem acaba pagando mais do que devia é a gente, não é? Então, o que você faz normalmente quando esse tipo de coisa acontece? Você confere a soma? Ou deixa pra lá? Não responde agora não Fica ligado na aula Você vai ver que a conta de mais é mais fácil do que parece Tem gente que ganha vida fazendo conta É o caso do pessoal da contabilidade Contabilidade O que seria da sua vida sem matemática? Eu acho que tudo envolve matemática, né? Então, ser matemático realmente seria bem difícil, né? De você fazer alguma coisa hoje sem matemática O que seria da sua vida sem matemática? Nada E você, o que seria da sua vida sem matemática? Um grande erro a vida É? Pra mim, nossa Acho que eu não faço nem ideia Como seria Acho que nem contabilidade existiria Vamos ver, então, se você é boa de matemática Quanto é 2 mais 3? 5 Quanto é 5 mais 4? 9 Quanto é 7 mais 5? 12 Somar números de um só algarismo é fácil A gente faz de cabeça E fazer conta de cabeça É o que nós chamamos em matemática de cálculo mental Mas e se a gente começa a somar números maiores Com 2 algarismos? Será que a gente consegue fazer o cálculo mental? Quanto é 16 mais 7? Pedir 3 Esse pessoal é rápido mesmo Mas o que será que acontece Se a gente começar a somar números maiores? O que você acha que acontece? Será que é a mesma coisa Somar números pequenos e números grandes? Este é o assunto da nossa aula Afinal, a gente não pode se esquecer Que a nossa amiga aí Tem uma conta cabeluda nas mãos Posso fazer uma perguntinha pra senhora? O que? Desculpe interromper o seu raciocínio Mas é que eu estou fazendo uma pesquisa com os meus passageiros Sabe como é que é? E eu percebi que a senhora está aí Tentando fazer umas contas de cabeça Eu queria saber o que a senhora acha Que tu me der que eu tive Olha aqui, eu só vou pagar o que está marcado no taxímetro Não é nada disso, não Fique tranquila, dona É o seguinte Eu estou desenvolvendo um projeto aí De um programa de televisão Sabe como é que é? O senhor é artista? Só nas horas vagas, né? Mas tudo bem No momento eu estou inventando um programa de auditório Que é de matemática Só quer saber como é que é? Olha, começa assim E aí, que maravilha Muito bem, muito bem, muito bem E bem-vindos ao nosso eletrizante E instrutivo, empolgante E claro, desafiante programa que é Junte os cubos E ganhe milhões em conhecimento Para você que está nos assistindo Aqui estão os nossos cubos As nossas lindas cubetes E agora nós vamos conhecer A participante do programa de hoje E uma salva de palmas para ela Que vai participar do nosso programa E aí, tudo bem com você? Está preparada para o nosso desafio? Ótimo, muito bom O desafio de hoje é a adição Então vamos conhecer qual é a adição do nosso programa de hoje Que é 46 46 mais 32 46 mais 32 Então me diga você Você sabe o que significam estes números? Então deixa comigo porque eu vou te dizer Preste atenção aos cubos No número 46 nós temos 4 dezenas e 6 unidades No número 32 temos 3 dezenas e 2 unidades A adição deve ser feita da seguinte maneira Primeiro nós somamos os cubos que representam as unidades Depois as barras que representam as dezenas Agora conte comigo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito unidades E uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete dezenas O resultado é o número 78 Muito bem, você está pronta para outro desafio? Eu prefiro pensar mais um pouco nesse aí Então está bem Vamos pensar um pouco Vamos pensar um pouco nesta adição Eu já vi isso quando aprendi o sistema decimal O que eu preciso fazer é somar separadamente as dezenas e as unidades Vamos lá 46 Quatro dezenas e seis unidades Trinta e dois Três dezenas e duas unidades Agora eu vou somar as unidades Seis mais dois são oito Somo, então, as dezenas Quarenta mais trinta Dá setenta O resultado é a soma das dezenas e das unidades Setenta e oito Você já fez um montão de contas assim na sua vida, não é mesmo? A diferença é que na prática a gente faz assim Colocamos um número embaixo do outro E somamos separadamente as unidades e as dezenas Você já pensou por que a gente soma primeiro as unidades e depois as dezenas? Não? Então preste atenção neste exemplo O número 38 é formado por três dezenas e oito unidades O 45 por quatro dezenas e cinco unidades Vamos ver o que acontece Se a gente trocar os números pelos cubos e barras Que representam as unidades e dezenas Repare neste detalhe Nós temos três unidades Você já viu que no sistema decimal A gente agrupa os números de dez em dez Então, isso quer dizer que nós temos que agrupar dez cubos Eles formam uma dezena Se temos uma dezena Ela deve ser somada às outras dezenas Você se lembra como a gente faz essa conta na prática? Lembra daquela história de vai um? Vamos pensar um pouco Vamos pensar um pouco sobre como a gente faz na prática Oito mais cinco dá treze Mas eu não escrevo o número treze Escrevo apenas o três E digo Vai um Aí eu coloco o um Na casa das dezenas Porque este um Representa uma dezena É por isso Que ele é somado Com as outras dezenas A esta altura do campeonato Você já deve estar ficando Tão craque na adição Quanto o pessoal aqui da contabilidade Eu vou pedir para o Paulo Que trabalha aqui Passar uma daquelas continhas Difíceis Para a gente mostrar para ele Como a gente resolve fácil Vamos lá, Paulo Dois mil novecentos e trinta e oito Mais seiscentos e quarenta e quatro Como é que é? Dois mil novecentos e trinta e oito Mais seiscentos e quarenta e quatro E agora? Será que essa conta é difícil? Nenhuma conta é difícil Quando a gente sabe usar a matemática Vamos lá? Na prática, nós fazemos assim Oito mais quatro são doze Escrevemos o dois E vai um Um mais três Mais quatro são oito Nove mais seis são quinze Escrevemos o cinco Aí vai um Um mais dois são três O resultado final é Três mil quinhentos e oitenta e dois No nosso programa Você não precisa ter medo de números grandes Porque aqui não tem essa de conta difícil A gente soma os números E mostra como faz Moço 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 Sabe que essa história aí do seu programa me ajudou? É, pra mim é um prazer ajudar a freguesia Encosta o carro aí porque eu quero mostrar uma coisa A gente ainda não chegou Não faz mal Para, 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 para Olha aqui Olha só o que tava me confundindo Esse número aqui Tava fora do lugar Os números têm que ficar alinhados pela direita Aí a gente tem certinho As unidades, as dezenas, as centenas e os milhares Cada qual no seu lugar Aí é só começar pelas unidades Cinco mais três são oito E mais cinco são treze Vai um Um mais quatro são cinco Mais dois são sete Mais oito são quinze E mais nove são vinte e quatro Vão dois Dois mais dois são quatro Mais um são cinco Mais quatro são nove E mais três são doze Vai um Um mais um dá dois Dois mil duzentos e quarenta e três Tá certinho E eu desconfiando do moço Só porque ele fez a conta rápido Daquele jeito É, minha senhora Mas em caso de dúvida É melhor conferir Por exemplo Se um dia eu tiver a oportunidade De fazer aquela minha ideia Do programa de auditório Moço O senhor é motorista de táxi Ou não é? Sou, claro Então vamos em frente Porque enquanto o senhor Fica parado aí O seu taxímetro, ó Vai a toda E o senhor, como é que é? A gente ajuda o freguês Faz tudo o que ele pede Ainda leva bronca Mas se eu vendo a minha ideia Do programa de televisão Moço Eu... Vamos Vamos, 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 vamos Vamos rápido Atenção Se liga aí Que é hora da revisão Hoje Nós aprendemos A somar A gente usa esta operação matemática O tempo todo No nosso dia a dia Agora Você já descobriu Que somar números grandes É tão fácil Quanto somar números pequenos Só demora um pouco mais Quando somamos muitos números É a mesma coisa É só prestar bastante atenção Aos números Que não tem erro Na próxima aula Nós vamos aprender a trabalhar Com subtrações É o que a gente chama normalmente De conta de menos Música Legenda Adriana Zanotto